Vani Vani Vida 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 Celebrar, o dia é cinco celebrar. Celebrar, o tempo está passando, wow. Celebrar, oi, porque invita a maia amorosa. Te pide aqui do rato só. Celebrar, o dia é cinco celebrar. Celebrar, o tempo está passando, wow. Celebrar, celebrar. Ai, 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 no se enganche vida. Nos tem de cosada e mais bonita. Nos vezes abri, wow, wow, banana. Vamos a ver pa' solo zama ya. Ai, 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 aiê, ai, no estingo Ai, 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 não estindo de mim Ai, 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 não estindo de mim Menaza